Alô? Polícia civil, bom dia. Quero fazer uma denúncia. Pois não? Não tinha uma foto melhor minha pra colocar aí, não? Como assim? Vocês botaram a porra da minha foto aí nesse site de procurado, só que eu tô feaço. Os moleque tão tudo me sacaneando aqui. Entendi. E como é que é teu nome? Pedrinho da Maçaneta. Pedrinho da Maçaneta. Que isso, moleque? Tu tá bonitão, tá com a pele boa, tá com um brilho no olhar, com o cabelinho na régua. Tá de cauca minha cara, seu polícia? Parece até que minha mãe que me arrumou. Não, tô falando sério. Tu lançou uma camisa braba, tá até valorizando o teu sorriso. Pô, várias fotos minha maneiraça no Tinder. Como? Eu de sunga na moto, de óculos escuros na praia e tu mete uma dessa? E bandido tem Tinder? Ah, ainda, tá maluco? A mina fica como doidinha. Olha essa foto que eu vou te mandar aí, ó. Eu de sunga, só que no cavalo. Como é que tu pegou meu zap? Ah, sou bandido, né? Tem que adiantar meu lado, tio. Mas tô vendo aqui, essa foto que você mandou agora realmente tá bem mais natural. Eu tô entendendo por que você não gostou da nossa. Ai, eu tô dizendo. Cês tão aí queimando meu filme com a mulherada. Então manda uma foto de agora. Já é, já é. Aí, foi. Tá bem melhor. Vou só colocar um filtro pra melhorar tua pele. Ó, não vai me deixar com cara dessas bonecas de porcelana não, hein? É, não ficou muito bom não. Tá meio fake. Rapaz, tu faz essa porra direitinha, hein? Senão eu vou atrás da tua família. Tu tá ameaçando polícia, irmão? Não, não, brincadeira. Só mexe aí na foto direito e tá tudo certo, valeu? Mano, cê pode ficar tranquilo. Só tô mandando aqui do zap pro sistema da polícia. Vou atualizar. Tá tudo certinho. Cê pode só me passar o seu endereço, por favor? É Beco da Vilela, 326. Buraco do Fundão. Pera aí que tão tocando minha campanha aqui. São meus amigos que chegaram, hein? Vem aqui na delegacia pra gente tirar uma foto sua. Tchau, tchau, tchau.